mas ainda não acabou senhoras e senhores lembra que a gente combinou lá no começo lá no começo quando eu chamar algum palestrante, vocês lembram disso? pois bem, a gente vai fazer agora, que quem vem aqui falar pra vocês sobre o futuro dos produtos contábeis, oportunidades e perigos é o cara que é sócio fundador da BSSP parceira da Contimatic também, centro educacional, conheçam lá em cima senhoras e senhores eles façam muito, muito muito barulho pra Edgar Madruga o contador mais cheiroso do Brasil Altair eleito pelo Instituto Altair Alves Altair Alves Edgar, que felicidade hoje o dia, meu, ganhei, ganhei vocês irem a vida é mentiroso, né? eu vou ficar falando isso publicamente eu não pude na primeira vez que ele convidou na segunda eu aceito e ele fala isso é a terceira safada palco é tudo seu obrigado Madruga boa tarde a todos bom ser uma pessoa que fica ao final tem alguns desafios, né? que de certa forma a gente faz uma certa ênfase, vamos dizer, no que já foi de certa forma porra, dado quando a gente está falando de futuro mas eu tenho talvez eu tenha alguns pontos de vista que eu gostaria de enaltecer a cada um de vocês a primeira provocação e obviamente está muito ligado ao que já muito aqui falou é como é que a gente reage à mudança? nós gostamos? rapaz eu sempre cito que uma certeza é a mudança mas nós reagimos muito mal à mudança? não quando ela mexe com a gente esse livrinho aqui, ó ele ilustra perfeitamente nós concordamos com a mudança desde que não mexa com o meu queijo nós gostamos da reforma tributária nós queremos mas desde que não exemplo, nós somos da área de serviços ainda tivemos lá uma moto minhazinha, né? que baixou lá a alíquota não foi não da atividade, né? quando ela é mas assim quando, por exemplo o pessoal da área de serviços está tão animado com essa reforma tributária não está não provavelmente um aumento da carga tributária específica por uma questão de característica muito do da do modelo né? nós já tivemos aqui uma aula da minha eu vou ter que chamar ela de sigo físico, né? porque ela ficou tão assim não chama pelo nome chama pelo sigo físico brincadeira mas ela falou uma coisa da questão dos créditos e de fato a gente chama esse conceito de cadeia longa ou cadeia curta área mercantil vocês concordam que existem mais operações e consequentemente mais possibilidade de geração de crédito consequentemente o impacto teórico deve ser menor e a área de serviços nós temos uma cadeia longa ou uma cadeia curta? em regra a possibilidade de geração de créditos menores e consequentemente olha que nem eu acreditava que eles fossem tão ousados em pensar em alíquotas de 25, 27 para a área de serviços não posso negar eu lá atrás esperava uma alíquota de 16 lembra dos 5% de SSQ eles meteram 7 uns 8 em cima era onde eu achava eles iam dizer que era 17 para botar o bode na sala para fazer o negócio e puxar para uns 12 ficaria para os estados e para especificamente o governo federal essa alíquota acima de 5% é o que eu esperava eles na verdade invadindo a competência da área de serviços porque é o tributo do futuro cada dia mais com a economia sendo desmaterializada e esse é um ponto que a gente foi falar de tecnologia falando de uma série de coisas a economia cada dia mais literalmente desmaterializada e isso tem um impacto brutal e não é em mim no Edgar ou em qualquer um de vocês essa tal dessa reforma tributária ela é muito impactada por um outro aspecto onde é que está a bronca isso aqui são notícias que começaram a surgir o governo eu entendo do que ele usa de certa forma de uma inteligência eles começaram a dizer receita estadual inicia essa palavrinha que é mágica viu apuração assistida guarda esse nome ela chama são dois nomezinhos pré-apuração ou apuração assistida aí vem o atual inclusive ainda secretário da receita e fala que as obrigações acessórias vão acabar o que está por trás desses sinais vamos bem e de uma forma muito objetiva o que pagou o feijão da contabilidade dos últimos 30 anos qual foi o principal serviço prestado ao empresário o que que ele enxerga do nosso gente eu não estou falando de novos escritórios de novas realidades estou falando tradicionalmente o que que nós manda o empresário o que os boleto quem nós chama de um nome bonito guia é as guia e o boleto do meu serviço ai não faz isso comigo não que é tão lindo ouvir essa palavra arrecadação para quem para mim vamos fazer uma arrecadação para mim não não é essa senhores vamos ser bem pragmáticos alguém já viu um empresário pegar um boleto que você mandou para ele e falar olha que coisa linda que meu contador me mandou sabe aquele balancete que metade não faz porque não é simples o físico não exige eu não faço quer dizer aqui ninguém faz isso aqui todo mundo quem está nos assistindo também faz não faz não balanço contabilidade né diário razão esse silêncio de vocês está um pouco incomodativo não posso negar tá mas voltemos ao assunto você já viu o empresário hoje é um cestor né amanhã sabador né sai cervejinha churrasquinho pegar o balanço que você mandou para ele e chamar os amigos e falar assim galera galera olha esse balanço que meu contador me mandou ou minha contadora pelo amor de Deus respeitando né hoje a grande maioria dos profissionais que me perdoem né eu falo isso estava conversando até com o Altaís sobre isso contabilidade tem alma a nova contabilidade ou a contabilidade do futuro tem uma alma feminina viu não vou nem dizer em questão percentuais mas uma característica que aí talvez me exigisse um pouco mais de tempo mas uma característica mais analítica uma característica mais perfil feminino não estou dizendo que os homens não possam exercer esse papel mas temos que estar olhando algumas características especiais mais analíticas de novo alguém vai olhar assim olha os débitos indo lá de cá olha os créditos indo lá de cá possível né será que isso não é o nosso desafio olhando para o que tradicionalmente nós produzimos se falou muito disso eu vi o Luciano falando vi o Altaí falando qual é a dor do empresário o que que ele incomoda o empresário eu vou lhe dizer muito fácil o empresário gosta de pagar imposto tem algum doido aqui que gosta de pagar imposto eu sou doido levanta a mão aí vai quem ama pagar imposto eu quero pagar um milhão de reais de imposto de renda por mês ah bonita quem estava aqui assistindo na hora que eu fiz a enquete aqui aí agora mudaram de opinião viu se eu quero pagar na verdade existe uma proporcionalidade que a gente sempre esquece na questão da carga tributária não vamos discutir a utilização do nosso dinheiro a injustiça alguma uso que isso é uma outra conversa o ponto principal empresário sempre vai querer pagar o menor tributo mas nós também claro sobre um outro aspecto risco vocês concordam comigo ou não? e sempre haverá essa condição de risco o outro ponto que sempre é uma dor e a gente faz palestra pra empresário às vezes eu chamar de cavaleiro do apocalipse que a gente entra lá rachando até as malhas pra cá tem um negócio de lá o couro come daqui o físico olha pra cular e em regra o que a gente observa eles tem problemas na área financeira eu gostaria de fazer uma ressalva até um pouco além do BPO não desmerecer o BPO eu tô falando porque às vezes se o empresário não tem controle do fluxo de caixa dele eu não tô nem te falando de sofisticações mais avançadas mas vamos pegar esse exemplo que é uma coisa que eu tenho certeza que o empresário valoriza e eu vou o exemplo é hipotético pela questão da exigualidade do tempo ok não? eu tô dando uma mascarada um exemplo teórico só pra facilitar a exemplificação ok não? vamos imaginar que aquele balanço do sabador do nosso empresário tenha lá 40 mil reais de juros que ele pagou no decorrer do ano anterior perfeito? e aí você fazendo uma análise desse balanço observa que ele estoura o caixa e aí vai pros juros aqueles juros compostos de cheque especial que são muito altos e que tal você já ter uma estrutura de negócio em que você já tivesse uma linha de financiamento automática a custo menor do que aquele tradicional do banco e você junto com o seu serviço ao apresentar esse cliente e falar olha ano passado você gastou 40 mil reais com juros se você tivesse contratado o meu serviço você teria pagando o meu serviço gastado apenas 20 mil reais entenderam a lógica ele vai usar um financiamento junto com o serviço dele e economizou 20 mil reais você acha que isso é impossível do que acabei de citar eu exagerei um pouco no conceito pra explicação você acha que isso é impossível de fazer vejo o tempo inteiro empresa pagando juros desnecessários simplesmente por falta de gestão e negociação bancária vejo o tempo inteiro fazendo isso vocês perceberam agora eu lhe pergunto sabador de novo cervejou churrasquinho por favor nada de carne queimada por favor sangrandinho pelo amor de Deus vamos fazer aquelas carnes queimadas não aqueles negócios carnes sangrando você tá ali aí o cara chega pros seus amigos e fala assim rapaz minha contadora é fera me economizou 20 mil reais isso é plausível vocês estão entendendo o que seria passado e futuro com esse pequeno exemplo vou pegar um exemplo que foi citado aqui do Simples Nacional e a sua complexidade perante a reforma tributária precisa gerar crédito se o Simples Nacional gera um crédito pequeno ele vai gerar na proporção do que é pago perfeito ou não? tem essa vinculação já se tem a exceção que se permite você fazer a apuração à parte do futuro CBS o pisco a fim lá do futuro pra que você gere créditos cheios eu lhe pergunto você vai comprar de alguém se você tem um cliente pense no mesmo preço que tá gerando um crédito X um outro menor se os preços forem iguais de quem você vai comprar? o Simples Nacional tem perda de competitividade? tem foi já explicado isso aqui até bom você vai ter que fazer uma exclusão e pra apurar o PIS e cofins de novo CBS né do Pichu Novo a parte perfeita muito semelhante quando a gente quebra a barreira dos 3 milhões e 600 e vai até os 4 milhões e 800 que tem que apurar o ICMS cheio é a mesma lógica tá gente e aí a importância como foi colocado pelas meninas lembra de a gente aprender o press hit pra entender o futuro porque é a mesma lógica você vai ter que apurar a parte bom até aqui eu tô sendo repetitivo mas deixa eu fazer uma provocação chegue pra seu cliente Simples Nacional aquele mesmo cliente como é o perfil de venda dele ele vende a consumida ao final faz a menor diferença ele segregar receita perceberam que a análise do tipo de cliente vai gerar uma condição e isso é planejamento tributário vamos pensar em outra hipótese por favor aqui eu vou ter que fazer uma ressalva imensa porque pode se você vai sei lá fazer fraude mas legalmente tem como montar um planejamento disso imaginemos que o seu cliente parte venda a consumida ao final parte venda a empresas duas empresas perceberam gente cuidado com essa história de dois Simples Nacional no mesmo lugar aquela merda não tô falando daquilo não vocês entenderam né vocês entenderam né eu estou falando legalmente de segregar tá claro isso não você vai ter os melhores dos dois mundos uma tributação menor a consumida ao final que não tem necessidade de crédito e fazendo planejamento é isso que gera o ator trouxe dois pequenos bobos exemplos como se gera valor a resposta tá por trás eu acho que eu já praticamente posso encerrar minha palestra poder do conhecimento mas vamos lá essa tal da contabilidade do papel o senhor já disse como é que é lá a contabilidade do papel já foi eu lá na empresa botamos uma impressora eu tenho uma raiva quando ela eu vejo o barulhinho dela eu fico na curiosidade pra quem ainda quer papel a gente sei lá no passado acho que tinha umas seis assim ficava espalhada lá tem uma e eu tô na vontade de ir é porque às vezes precisa gente eu acho aí eu falo tem uma gráfica ali rápida ali perto sabe dá vontade de ir lá na gráfica porque 90% das vezes a impressão sabe o que é não erro a pessoa imprimir em pdf com arquivo sério pelo menos lá na empresa tá rolando essa conversa é um tanto daqui a pouco eu vejo aí vira rascunho esta e aqui é importante eu só posso mostrar pra vocês o que seria uma tributação normal que é hoje ou talvez o tempo do passado como é que aqui é aula de tributação aula matemática básica não aquela aula como é que se tributa você tem um fato econômico o que é um fato econômico fato econômico é você receber um salário comprar uma casa perfeito vender uma mercadoria são fatos econômicos ok vem uma norma vem uma lei e diz se esse fato econômico acontece você deve um faz-me ir pro governo perfeito por favor acabei de dar aula de matriz tributária foi fácil aqui ó aqui tem seis meses de aula lá na pôr da graduação viu tô brincando exagerando um pouquinho mas a essência é fato econômico norma tributária né aí não vou entrar em momento fato gerado mas enfim o que que acontecia e aí é desde que o mundo é mundo o FIS que enxergava o fato econômico ele sempre enxergou e aí um dos melhores instrumentos eficientes de identificar e de achar o fato econômico que é coisa mais linda do que a contemporaneidade e as vendas teus patrimônios e rapaz o FIS que amou a contabilidade por quê? porque através da repercussão contábil dos fatos econômicos ele enxergava o fato econômico e tributável e aí aprontou vocês sabem disso o maior usuário da informação contábil e FIS prefeito de tributação ao ponto de dizer que o seu lucro olha o seu lucro é seu lucro é o contábil mas o meu lucro é muito pra pesa mas foi o que aconteceu e o motivo basicamente é porque o FIS não enxergava o quê? o fato econômico ele enxergava sempre o quê? a repercussão contábil gente isso aqui é desse que o mundo é mundo pode botar aí pra tá lá na bíblia né já confusão com pagar imposto né então eu tô falando da parte histórica já tinha confusão na parte histórica repara dois mil anos com confusão ponto o que que esse mundo digital com essa tecnologia desmateria não importa o nome que você quiser usar o que que provocou o que que mudou o FIS que enxerga diretamente o fato econômico o FIS que enxerga o fato econômico aqui que tá ó cara se você entendeu esse slide você vai entender tudo seja reforma tributária o que tá acontecendo é isso aqui ó o FIS como é que ele enxerga o fato econômico vou dar um exemplo bem besta pra vocês bem besta nós tá andando com moeda em cascaio faz-me rir moeda assim papel papel vem aqui o guardador de carro esses dias agora eu fui lá no guardador de carro eu falei véi e aí o senhor aceita Pix aceito é se eu não aceitasse eu não ia pagar mas 5 real o menino tomar conta do cara aqueles 5 reais que a gente dava antes também foi no Pix você fica até com vergonha da dor né porque se fosse só dor eu não dava dor em papel né dava aquele mesmo moeda eletrônica que é maior rastrabilidade que isso então vamos pegar aqui ó e a tal da repercussão contábil a contabilidade vocês quantas vezes eu já vi contador falar assim eu trabalho pro físico vocês já ouviram essa conversa o físico acabou de demitir e agora o que que eu faço poxa aqui já temos esses exemplos do que fazer não vamos aqui polemizar sobre isso o problema nosso é esse aqui ó o que que a gente sonha rapaz eu vou lá na Contimédica vou lá ver um negócio lá o Luciano tem um negócio que ele vai fazer assim ó tchá tchá e vai sair tudo pronto eu tava vendo ela falando assim que ela quer apertar um botão e tá na praia né o problema eu não quero ouvir falar agora é que o apertador de botão automático é a parte mais barata da história quando se chega num nível em que é só um apertar de botões quer dizer uma execução desculpa gente aí não vale o serviço vai valer uma questão é uma comoditização e é exatamente o grande problema que a gente vai julgar aqui nós sonhamos com mágicas e na verdade vocês não vão encontrar em lugar nenhum mágica vocês vão encontrar trabalho vocês vão encontrar processo vocês vão encontrar novos cenários uma necessidade de transformar de evoluir de aceitar a constante mudança e quem já nos ensina isso eu adoro falar essa frase porque é ciência de Charles Darwin a gente aprendeu Charles Darwin lembra lá do segundo grau meu tempo era segundo grau pra trás ainda tem um povo mais antigo que era outro nome agora é ensino médio não é o mais forte não é o mais inteligente que sobrevive é o que melhor e esse é o ponto não adianta a gente ficar brigando a pergunta é como você vai se moldar perante ao cenário e nós temos aqui N alternativas pra lidar com o cenário é muito fácil pra mim eu serei fácil mesmo e dizer o que não fazer percebam o que fazer já envolve uma arrogância muito perigosa porque quantas vezes a gente vem num palco e fala de empreendedorismo de palco é muito fácil eu chegar aqui meu irmão faça isso faça aquilo empreendedor de live nossa é muito fácil você tem que encontrar aquilo que vai fazer sentido pra você pro seu perfil de clientes pro seu negócio e principalmente quando você vai fazer uma transição porque na verdade você não é como apagar e desligar uma luz existe sempre um processo a ser construído neste modelo eu posso e aí eu assim tomo a arrogância de afirmar o que não fazer e aí é mais fácil dizer cara se você for por aqui ó aqui já afundou é uma questão você já tá no velório entendeu não tá só faltando a hora de fazer lá a última missa e existe modelos de contabilidade tradicional que não vão sobreviver essa economia digital por exemplo e aqui eu quero trazer um exemplo e esse bichinho já é de 2022 que na verdade se reporta convênio e CMS tem força de lei tá só pra fazer uma aqui pro pessoal que não domina tá isso é uma lei tá tem força de lei ok não que se reporta a uma alteração de 2010 de 2016 pra 2024 tem um pouquinho de tempo tem não não oito anos você já deviu entender um negócio que tem oito anos de existência não sim ou não será que vocês já sentaram com seus clientes pra discutir um negócio que já tem oito anos em vigor vamos ler o que é esse bicho aí não altera tá que dispõe sobre o fornecimento de informações ponto é uma coisa que a gente manda lá por na verdade tá instituindo fuxiqueiros pra mandar informação pro quem são os fuxiqueiros instituições intermediadores financeiros de pagamentos opa é o pessoal dos pagamentos né banco só que ele apiora a conversa integrantes ou não do sistema brasileiro quer dizer você pode estar irregular pode ser uma empresa que intermedie pagamento mas ela não seja régua por exemplo você compra uma televisão com milha milha aquela milha de avião não compra não você não não compra porque não tem milha mas eu tô falando tu pode comprar vamos mudar o texto você pode comprar com milha uma televisão não é uma intermediação de pagamento mas faz parte do sistema brasileiro de pagamento vai ter que prestar informação pro físico tem só uma provocação tá do que é um limite a essa norma relativas o que o que tem que mandar cartão de crédito já mandava através de outro treco tá mas aqui também cartão de débito o de loja private label aqui falar inglês outra coisa importante sempre viu quando você for dar um nome ao seu serviço lembra o pessoal falou olha aquele produto falou esse não pode o nome dele inglês porque inglês é até 30% mais caro não é negócio de português você não vai vender gestão de risco você vai vender complice entendeu não vai por mim vai por mim tax entendeu é ou a loja é aqueles cartões próprios de loja perfeito não da Riachuelo por exemplo são os cartões próprios se você tiver um cartão próprio você tem que mandar também transferência de recursos isso aqui eu acho lindo desde 2016 o fisco pode pedir transfere na minha conta que no fisco não me pega transação eletrônica do sistema de pagamento instantâneo isso aqui tem outro nome é pix aí vem uma coisa que eu achei uma molecagem do fisco sem vergonha e tem mais instrumentos de pagamento resumindo você só escapa se for moeda por isso que eu perguntei dinheiro vivo o resto o fisco tem acesso o resto o fisco tem acesso desde 2016 então 5 anos pra trás tem a questão da prescrição não é 5 anos pra trás o fisco pode exigir de qualquer empresa hoje na verdade perde toda a vida financeira pix tudo que quiser ela ainda vem mais bem como bem como é sacanagem sobre o fornecimento de informações prestadas por intermediadoras de serviços e de negócios esses daqui são legais os marketplaces o Uber tem que mandar todas as operações pro fisco aquelas Amazon da vida Shopping da vida quando a gente bota a lojinha lá manda tudo pro fisco já manda pessoal Altair é um contador especializado em infoprodutos um dos maiores serviços de infoprodutos nós conhecemos né tal de Altair né manda tudo e-mails tudo pro fisco aí tu vai lá e não emite nada doido doido pra dar pro pau só pra terminar o serviço intermediado pessoas jurídicas ou pessoas físicas mesmo que não escritas os cadastros não precisa ser a próxima eu peguei um parágrafo é um parágrafozinho dessa norma que eu queria que a gente lesse junto pra gente se emocionar junto quem tiver aí ao vivo também participar dessa emoção podemos eleger eu posso contar os meninos que fizeram tira foto vem cá não eu quero só isso vocês podem ler em voz alta junto comigo que eu vou colocar na próxima posso contar a participação de vocês vocês treinaram bem obrigado viu Luciano fiquei feliz eu só vou pedir isso também viu Dichardo ó eu vou botar pra ler junto eu só quero que eu lê junto as 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 bagunçadas vou começar de novo as as aquela aquela ressalva porque tem prazo viu a ressalva é pra ter o prazo viu porque no parágrafo ficou até ali o prazo que já venceu setembro do ano No ano passado, de 2023, os bancos mandaram todos os PIX pro Fisco. Você conhece alguém? Falei no Nota. Você conhece alguém que vendeu no PIX e não tirou nota? Aqui em São Paulo acontece isso? Então vamos cantar uma musiquinha. Vai, o celular do Goiás tem que cantar um sertanejo pra vocês. Tô menor. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Vai dar merda. O Fisco tá com todos os PIX na mão. E aí uma perguntinha tola. Quando eu vim, é... Como é que foi a pré-preenchida do Imposto de Renda Pessoa Física desse ano? Veio linda, não veio não? Veio com tudo, né? A aplicação tudo lá, né? E oi, você sabe que tem um tal de outro negócio que tá vindo junto, que é a parte dos imóveis, não? Chama-se... Mas é que não veio pra todo mundo. Veio sem valor esse ano. É... Porque vai vir. Vai vir o valor, tá? Inclusive, tá lá na reforma tributária até a regrinha. Ou, todos os imóveis registrados em cartório, todos os investimentos em moeda eletrônica já vêm no seu Imposto de Renda. Pense agora de novo o que é planejamento tributário e você entregar um cliente. O que é o Imposto? Porque o Imposto vai vir preenchido. Lembra da pré-preenchida que eu falei pra vocês ligarem? E a gente ganha um dinheiro da zorra fazendo Imposto de Renda. Acabou, vai vir pronto. Portugal já é assim, ó. Sabe como é Portugal? Portugal, os bestas, né? Os portugueses que são os bestas, né? Nós que é o esperto, né? Portugal é o seguinte, também tem 10 milhões de habitantes, né? Menor do que pensando no... Coringli na região multifonitana daqui da cidade de São Paulo. Mas qual é a estratégia lá? Eles basicamente, através de um site, vai ser nosso EGOV, ele passa um extrato e diz assim, olha, você ganhou isso, recolheu isso, não sei o quê, né? No final fez assim, você concorda com o valor do Imposto? Você já pagou, recolheu se teve retenção ou não? Aí, você sabe aquele filme Matrix, que tem aquela pílula vermelha e aquela outra pílula? Tem dois botões. Se você concorda, tchau, até o ano que vem. Tá ali. Se você não concorda, aí o cara fica na tentação desgramada, né? E o outro botão, eu vou tomar lá. Ele vai lá e pá! Aí diz o que acontece lá em Portugal. Agende aqui uma reunião com o auditor fiscal pra você fazer prova que meu cálculo tá errado. O que é que o cara faz lá, velho? Posso ver a pílula? Volta pra trás num desespero. Aceita aí, 90% tá, sei lá, 90 e tanto por cento tá aceito. É sério, viu? Tô fiz de forma brincalhona, mas é real isso, tá? É assim que vai vir. A própria simplificação. Lembra do negócio das ações de ganho de capital, que tava uma confusão? O que é que o Fisco fez? Simplificou. É assim que ele vai fazer. Ele vai fazendo ajustes. E aí pega e abre mão um pouquinho da arrecadação, porque na verdade simplifica. Você sabe, se o cara é salariado e não teve grande variação patrimonial, o Fisco já acertou a mão em quantos por cento? A minha imposta de renda, basicamente, ele vem numa velocidade. Eu sempre brinco. Ano passado, foi a primeira vez assim que ele veio mais preenchida, eu tive até um susto. Eu digo, não, eu vou dormir. Amanhã eu olho de novo, porque foi muito rápido. Esse ano eu fiz, basicamente, porque eu não tive nenhuma variação patrimonial significativa, já veio lá. Basicamente, eu conferi, né? Teve. Recibo. Ah, estão sabendo que os recibos agora eletrônicos dos médicos, não? PEPF. Esse ano opcional, a partir do ano que vem o obrigatário, vai dar merda de novo. Já falaram com seus clientes, já falaram com o pessoal de médicos. Médicos, pessoa física, né? Que se for pessoa jurídica, já está mandando. O Fisco está fechando a cerco, que é um dos grandes descontos do Imposto de Renda. Né? Médicos. Então, gente, isso é a informação gerando uma pré-apuração. E aí não vai ter valor o serviço. Agora, vamos pensar que o serviço de preencher o formulário, ok? Agora, auditar esse Imposto de Renda. Vamos dar um exemplo. O abençoado apareceu o piczão dele lá. Ou apareceu aquele fundo, em caso real, de previdência de 300 mil reais que ele nunca tinha declarado. Saldo inicial? Zero. Saldo final? 300 mil. E aí? Ano fiscal virado. O tecnicamente, 27 por não reconhecimento de receita, variação patrimonial, 27. Por favor, não é bem 27 por 5? Aí tem uma discussão. O advogado vai questionar. Ah, dá pra brigar. Ah, tá. E se o valor não for 300 mil? Vocês entenderam, né? A briga, tem hora que é melhor você ter paz do que provar que tem razão. Concorda comigo ou não? É porque esse dia eu estava conversando com o advogado, o advogado falou, é, amor, o senhor também tem de jurídico. Mas não complica não, eu estou dando um exemplo. Entenderam a lógica que é o mais importante, perfeito ou não? Às vezes um valor absurdamente significativo vale a pena você judicializar, porque é uma porrada. Mas tecnicamente 75 mil reais, aproximadamente, 27.5 a líquida cheia em cima do que ele omitiu de receita. Pessoa física, né? Agora, olha, observe que agora você pega seu cliente e chama ele ainda no ano fiscal em aberto, por exemplo, 2024. Você pergunta pra ele, o abençoado, tem alguma merda? Dezembro. Se tem e ele tem uma empresa do simples, por exemplo, o que você vai fazer? Uma espontaneidade, reconhecimento de receita. Qual é a alíquota que vai vindo simples? Qual é o reconhecimento de receita e responsabilidade? Sei lá, 5, 6. Perceberam? Uma diminuição do risco em forma de planejamento tributário e regularização. Só que você tem que fazer isso no ano fiscal aberto, né? Não dá pra esperar em março pra lidar com nossos clientes. Quem é que faz isso? Chega em novembro e começa a procurar. Pelo menos aqueles clientes que já estão na nossa base. Vamos fazer planejamento tributário? Vocês estão entendendo a transformação do que eu quero aqui provocá-los? Isso aqui, gente, é coisa velha. Aí vem essa tal da... Esse nome... Eu falei que o segredo é falar inglês, não foi? Split payment! Lugar no pagamento! Isso aqui é uma merda gata. Isso aqui é uma merda gata. Moço! Eu quero ver o cabaçor negar. Porque é o seguinte... Vocês já viram como é o negócio da Shopee? É o exemplo da Shopee, tá? É o da importação. Como é que é? Acima de 50 dólares? Vocês já viram como é que é, não? Vai dizer que vocês nunca compraram uma roupa. Vocês estão fazendo aquela maquiagem de dividir? Minha filha tá com essa porra. Eu não posso cortar isso. Meu Deus do céu, vive. Mas ela não divide assim, tô negando. Ela só divide as compras. Ela faz quatro compras. Porque ela já aprendeu que abaixo de 300 reais não dá problema no correio. Ela não fala do físico. É uma adolescente de 17 anos. Ela já descobriu que a conta dela é 300 reais. Ela só compra abaixo de 300 reais. Aí às vezes chega lá seis pacotes. Minha filha é seis compras? É, meu pai. Porque eu da outra vez... Aquelas roupinhas, aquelas coisas que a mulher gosta, né? E ela tá fã da shopping lá. Deixa eu ver o que eu falei. Vai naquelas lojas lá de... Bom, como é que funciona? Cheinho da vida. É esse treca aí. Moço, o homem é assim. O homem vai ali e compra o negócio. O homem não é mais fácil. Mas volta aqui pra conversa. Presta atenção comigo. O que que tem lá? Você vai comprar. Já vai vir o cálculo do... Moço. Então, junto com o pagamento, dá o quê? Do serviço ou da mercadoria? O imposto já tá retido. Como é que isso é negro? Como é que isso é negro? Eu estou falando pra grande parte do... E aí, vamos botar. Já tinha essa discussão. Solidariedade. Se o cara não fizer... Moço. Acabou. Vendeu. Aí, dentro de um grau de sofisticação do IBS, que aí é tecnologia, ele ainda vai calcular o crédito. Vai fazer o negócio... Vai fazer o... Ó. Tá aqui o valor da tua mercadoria. Tá aqui o valor do imposto. Isso vai valer pra vareja. Vocês entenderam, não? Pra... Ah, mas tem uma questão. Aí começam as brigas, né? Rapaz, direito tributário. Não tem big pro, até bem. É muito mais divertido. Pra quem gosta, é porrada o tempo inteiro. Tem doido, tem doido. Eu sou, eu sou. Eu admito. Aí você chega lá. O que que é a discussão? Ah, mas eu vou ter problema de fluxo de caixa. Não sei o quê. Pode apostar que grande empresa vai ter termo de acordo. Ela não vai fazer o recolhimento. Gente, para com isso. Aquelas que tiverem uma... Vai ser a exceção. E vai ter lá uma regrinha de dispensa. Que eu tenho certeza. É igual, por exemplo, que eles negam, negam, negam. Mas vai ter. Substituição tributária do IBS. Ó, para pra pensar. Isso é lógico. Tu vai cobrar cerveja, imposto de cerveja, de todos os botecos de São Paulo, ou de umas 200 distribuidoras? Pensa comigo. O que que vocês acham que vai acontecer? Vai ter. Ah, mas não pode chamar a substituição tributária porque tá na norma lá, que aprovou lá, né, da Ação Constitucional, que a substituição tributária está proibida. Vamos chamar de... O que que a gente acha que a gente chama? Chama de quê? De... Como é que a gente chamaria em inglês esse treco? Quer ficar mais bonito, Luciano? Como é que é? Substituição em inglês. Eu não sei. Eu me atrapalhei aqui agora. Substituto de... É... Pronto. Entenderam, Presepado? Vamos botar outro nome, vamos enfrentar outro treco. E mais, gente, não vai, o rio corre pro mar. E aí, de novo, a experiência de você viver o que acontece hoje, pra você olhar pro futuro. Isso é fundamental. Isso aqui, ó, é a porrada do segredo que tá por trás. E eu sempre olhava pra isso e dizia assim, que dia que ele vai escancarar? Aí o Bernapi, gente, tem hoje entrevista do Bernapi, viu? Tá falando abertamente disso. Vocês podem pegar, tá lá no site, se você tiver dificuldade, manda um oi pra mim, eu acho. Mas é Google, você acha isso aí? Bernapi, nas comissões, já tá falando abertamente. Você pode pegar até daquele cortezinho, sabe? Manda pra teu cliente. Teu povo tá me filmando aqui, ó. É, lascou, né? Ou, o que nos resta? E aqui vem um ponto principal de discussão. Pra que a gente não fique preso, tá? E eu comecei falando a vocês, eu vou lhes dizer o que vocês não façam. Não foi assim que eu falei, não, que eu tinha certeza disso. Entendam que fazer um motor de cálculo do tributo não vale um real mais. Estão entendendo o que vem agora pela frente? O que que pagou o feijão? Sabe aquele boletão? Acabou. O fisco vai entregar o boleto por você. Qual vai ser a percepção de valor que o empresário vai dar se o seu serviço é esse? Aí nós começamos a reclamar daquelas empresas que cobram barra. Gente, não adianta ficar tão ganhando dinheiro. Tem uma famosona aí, né? Tem outra, mas tem uma famosona, a mais famosa delas. Cara, eu sempre falo sobre um aspecto ingerencial e empresarial. Quando é que eu ia imaginar que uma empresa contábil valeria mais de um bilhão? de um bilhão de reais? Uma ótica. Os caras montaram um negócio e não foi ele que disse que vale um bi. É o povo que está comprando o pedaço da empresa que vale um bi. Bom, cinco caminhos para você e aqui é onde eu não quero fazer empreendedorismo de palco. O que é não? Não tem uma melhor resposta a você. Eu tenho uma que eu gosto mais, mas não necessariamente é a melhor. Contabilidade digital. São exatamente essas. gente, isso aqui para mim já é jogo ganho. Uma empresa que você vai concorrer com uma empresa que já vale um bilhão, que já tem uma grana, que já está rodando, que já tem software. Você entrar aqui, você tem que ter algo muito revolucionário em relação ao que o mercado está fazendo para que você, perfeito? E consiga competir dentro do mercado deles. essa contabilidade com o uso absurdo de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. Os caras já tem gente grande no mercado, jogando jogo alto. Aqui é muito perigoso. Você tem que ter muita sacada. Estou falando da contabilidade, perfeito ou não? Essa aqui. Tem uma outra que está em jogo sendo jogada. Essa daqui, a central de serviços. Como é que eu ganho escala? Isso é muito comum. A gente começa e aí já tem muita gente. Inclusive, essa aqui ainda não temos. Estamos em fases de consolidação no país. Essa aqui ainda é um jogo muito jogado. Precisa de tecnologia? Por favor, é premissa para tudo, ok? Não. Sem tecnologia, não tenho produtividade. Sem produtividade, não tenho competitividade. Isso não está em discussão, ok, gente? Não está para discutir isso. Contador do futuro que não mexe com tecnologia, me perdoe. Dá para brincar, mas não dá para trabalhar dentro da realidade de mercado. Ponto. Dito isso, por que uma central de serviço? Porque você vai usar uma maneira de, aonde seu custo for melhor, você vai produzir e aí você vai ter clientela em qualquer canto do país. Ah, São Paulo Capital custa mão de obra, é caro, o custo do espaço físico é caro. Por que a minha central de serviço tem que ser aqui em São Paulo Capital? Aonde eu tenho uma oferta de mão de obra mais barata, qualificada, é um custo menor. É onde eu vou botar a minha central de serviço. Um exemplo muito clássico que eu conheço, são contadores tradicionais de juiz de fora. Para quem conhece juiz de fora, descendo, você está na barra, no Rio de Janeiro, basicamente. Eles montaram a central de serviço de juiz de fora porque teve o Itamar Franco e montou uma federal lá. Um horror de gente qualificada com a Universidade Federal. Tem emprego na cidade por uma questão de excesso de demanda, por alguns juiz de fora, não é. O que é que eles fizeram? Montaram a central de serviço e reuniram uma central de serviço e eles continuam competindo com marcas diferentes. mas a principal atuação deles é onde? No Rio de Janeiro. E o que é que ele tem lá no Rio? Aquela salinha chiquérrima, água mineral, massajador, ar-condicionado no 15, cafezinho no Expresso, chazinho de camomila para na hora que você for dar a má notícia. Num deles especificamente tinha caldinho de feijão, achei o máximo, visitei um escritório de contabilidade, eu quero servir caldinho de feijão. Eu digo, não, é muito chique, eu nunca esqueci. Sério, imagina, ele faz caldinho de feijão para servir para os clientes lá na hora, que coisa chique. Ou, vocês perceberam que o custo de você montar uma estrutura de atendimento ao cliente pequeno naquele local é muito mais vantajoso em relação, pense, escassez de mão de obra qualificada, preço de mão de obra, percebe? Preço do metro quadrado, está sacando o que eu estou querendo dizer a vocês? Isso da central de serviço. E aqui é um negócio em consolidação, perfeito ou não? Temos já grandes escritórios, já temos muita gente forte nisso, mas não temos players assim que estão arregaçando. Então aqui, tem jogo jogado. Mas eu acho que você tem que ser muito fera. Você tem que saber mexer com isso aqui. Eu não sei, adianta. E aí, como é que você dá uma driblada nisso aqui? Porque isso aqui para viabilizar precisa de muito, muita empresa, concorda comigo ou não? Quanto mais empresa, eu vou ter o meu custo da minha central de serviço diluída, concorda comigo ou não? O que é que o pessoal faz e é um modelo que funciona? Eu mantenho a minha central de serviço, mas eu junto em quantidade de empresas através de quê? Associações, redes, quarteirizações. Lembra que eu falei dos quatro contadores que se reuniram, quatro grandes escritórios? Vocês têm isso através, e eu, gente, eu não estou dizendo o que é melhor ou pior para você, mas, por exemplo, as franquias, não é um modelo? Sim ou não? A franquia, o que ela faz? Ela reúne um grupo de empresas, concorda comigo ou não? E vai gerando por esse volume uma competitividade de prestação de serviços que você não conseguiria trazer esses serviços construtivos. Ah, eu vou mexer com o road, pô, eu tenho pós-graduação em road, sei mexer com o road, já mexo com o road há 13 anos. Será que você tem demanda para montar e pagar um funcionário para ter road dentro do seu negócio? Não é melhor você quarteirizar o serviço e ganhar dinheiro junto? Perceberam? Aqui precisa, é a maneira que você encontra. Tem vários exemplos de rede de farmácias pequenas, não sei se vocês, quem não sei aqui se tem casos de exemplo, rede de construção que também compra o quê? Por associação em conjunto, para poder gerar volume para baratear. Então, vocês têm como fazer. Seja associação, vocês entenderam aqui, por favor, isso aqui é um campo, mesmo associações informais como eu citei a vocês. esse daqui era um que a gente chama de ecossistema, tem que ter um cuidadinho quando eu falo ecossistema, porque às vezes ele é desvirtuado. Na minha opinião, por favor. As ecossistemas, eu não criava essa divisão, eu passei a criá-la. Imagine o seguinte, que eu até acabei sem querer dando o exemplo anterior da road. Eu não tenho demanda, eu tenho, mas eu acho que é prudente eu ter dentro da minha empresa o seu planejamento tributário, planejamento estratégico, por exemplo, na área tributária, aqueles serviços de inteligência financeira. Quer ver um exemplo, por exemplo, de inteligência financeira que eu acabei dando, que é um caso de um aluno meu que eu acho assim, espetacular. O que tem a ver uma folha de pagamento em você analisar uma folha de pagamento e analisar uma conta de fornecedores em um primeiro momento? O que tem a ver? Inclusive setores normalmente diferentes que mexem com essas duas coisas. O que tem a ver? um olhar de alguém olhando o todo da empresa. Basicamente, o que esse cara sacou? Ele estava fazendo a contabilidade de uma obra, de uma engenharia que estava fazendo uma obra, perfeito? Tinha um canteiro, então tinha que fornecer a alimentação e tinha um prestador de serviço de quem tinha, sabe? Você vê aquelas alimentações? Ele olhando para a folha, gente, com todo respeito ao peão, não é isso, uma forma aqui, é só uma forma, às vezes é perigoso, atualmente, politicamente, tem que ter um cuidado tão grande. Eu vou ter, vamos dizer assim, não querendo ser tão polido, me perdoem se eu estiver ofendendo, essa é a minha intenção, mas é como é que vem? Aquele trabalhador mais informal, que trabalha, é o peão, né, da obra, falta para dedão, tem um índice de falta muito alto, isso é comum dentro da área, quem mexe com obra sabe do que eu estou falando e por favor, quem é engenheiro sabe. O que ele percebeu? Ele tinha uma abstenção média de 10%, mão de obra dele, certo? Aí ele só fez uma pergunta, o que fazem com esses 10% das quentinhas que são aqui, que não tem comedor? Foi essa a pergunta que ele fez. Entenderam? As quentinhas nunca teve desconto, os funcionários, 10%. E aí a pergunta, a mãe perguntou para o engenheiro, mas eu não sei se quantas pessoas vão faltar. A sacada dele, por favor, isso aí, ele tinha um processo de ganho, entendeu, de custo, ele ganhava ou faz me rir, viu, em cima de gerar custeio. chegou para o fornecedor e fez o seguinte, eu quero negociar com você uma margem de entrega. Isso é real, tá? Por favor, os números não são exatos, aqui eu estou dando 10%, mas ele fez uma margem e tipo assim, 5%, aí qual foi o combinado? Até 9 horas da manhã, lembrou o almoço no meio dia? Ele tinha uma margem de poder aumentar ou diminuir a quantidade de quentinhas em tantos porcentos. E aí ficava metade para o fornecedor, você entendeu, e metade para o dono. Nessa brincadeira dava um carro, um carro, imagina a obra, a quantidade de obra grande, entendeu, dava um carro por mês de economia. 70 mil reais por mês de economia. E como é que ele enxergou isso? Doido ou não é? Você está entendendo o poder da informação que está na tua mãe? Agora, quem é que olha para uma zorra de uma folha de pagamento e um fornecedor conjuntamente, holisticamente? O doido, olha, o doido e ganhou um horror de dinheiro em cima disso. Porque ele tinha um percentual, entendeu? De ganho de uma economicidade. Então, por favor, aquela exigividade do tempo vai me não permitir. Mas ele tinha um fim, entendeu, do que ele economizava por um prazo X em cima de contrato. Senhores, eu acho que eu já estou induzindo vocês a algo que para mim é o melhor é o quinto. Porque esse encaixa em qualquer negócio de qualquer um de vocês que esteja aqui hoje que é a boutique. Meninas, por favor, me ajudem. Vocês sabem que a roupa de uma boutique é mais cara. Vocês concordam comigo ou não? Mas por que vocês compram na boutique e não compram na Riachuelo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que vocês não compram? Porque a roupa é mais chique? A marca? O acabamento é melhor também, né? Tem exclusividade? Você já viu aquela roupa todo mundo usando igual na festa? Então tem uma exclusividade, tem qualidade, tem atendimento, tem ou não tem? Aí você aceita pagar mais caro por isso? Monte suas boutiques dentro das suas empresas. Você pode não ter volume de serviço, você não pode ter a melhor tecnologia. Lembra aqui da dificuldade que a gente questionou? Pô, qual é o sistema? Qual é o conjunto da obra? E sempre há um pitaco meu quando uma pessoa fez uma pergunta. Pô, qual é o melhor conjunto? Não existe, é teste, é correr atrás. Você vai descobrir qual é o melhor que funciona pra você e o conjunto da obra. E é uma merda isso mesmo. Integrar sistemas, sistemas vão dar pau. É isso aí. Bom, não importa que o seu custo unitário seja maior. Mas se o cliente tiver uma percepção de valor ao seu serviço maior, ele não vai questionar. Então você vai poder cobrar mais caro, mesmo que o seu custo seja mais caro e você vai ganhar seu dinheiro e vai ser feliz e não vai ter empresas da vida que vai bater você pela questão da fidelidade do bom atendimento. Eu conheço N histórias relacionadas. Tem um grande amigo meu, prestador de serviço, aquele cara que emite duas notas por mês. Sabe aquele cara que só emite duas notas por mês? Aí eu falo, paga um salário mínimo pra contadora dele. Aí eu falo, rapaz, faz isso. Não, velho. Negocia, pelo menos, meio salário. Não, velho. Ela me dá assessoria. Por quê? Adivinha? Nós fazemos imposto de renda. Ela mima o menino de um jeito. Ela tem que mimar, né, velho? Um salário mínimo por mês pra tua nota? Zero funcionário? Mas vocês entenderam o porquê, não? E porquê ele valoriza, não? Adivinha, se ele pegar o telefone e ligar pra ela. Olha, eu tô com uma dúvida. É isso, ele quer ter o quê? Aí eu falei, cara, contrata horas de consultoria. Concorda comigo? Podia ser assim, não? Não, eu quero que ela fique disponível. Ele quer. Porque ele tá feliz com tudo que ela fez ao longo de alguns bons anos. Eu amo isso, porque aqui é só você e você. Lembrem da boutique. Mas boutique tem que ter produto. E aí vem a pergunta matadora pra gente já caminhar pro finalzinho. O que você vende? Essa pergunta, é uma pergunta óbvia. mas que vocês vivem um conflito, especialmente da contabilidade. Já tem uns que é vendedor demais, né, Luciano? Vende e não entrega. Aí já é outra história. Mas a pergunta, o que você vende? Bem, eu vendi a resolver burocracia, concorda? E agora que ela acabou? Acabou, vocês entenderam o que eu tô falando. É de um processo, não é isso ou não? De comodização, hein, gente? Pelo amor de Deus, já tô no final da palestra. O que você vende? Tá lendo nota? Olha o silêncio dessa sala aqui. Gente, desde que o mundo é mundo, a verdadeira contabilidade, e é isso que é uma coisa que é engraçada, é nos retomarmos algo que a gente já sabe. A gente vende conhecimento. É aquela coisinha de juntar A com B. Você acha que esse cara aprendeu de sacar aquilo ali? De onde ele veio essa ideia? Cara, é ano ralando, velho. É aquela história, né, de uma piadinha benção, né? O cara leva um minuto pra apertar um botão em mil botões lá. Aí o cara, como é que você cobrou aqui cem mil reais pra apertar um botão que você levou dois minutos? Ah, minha filha. Serviço. Bote aí, discrimine na nossa. Vocês conhecem essa piadinha ridícula? Apertar o botão, um real. Os outros, noventa e nove mil. Saber qual dos botões apertar. E no fundo, o fundo é uma piadinha dessas de... Mas no fundo é assim, é isso que você... Vocês vende conheci e conhecimento é um bicho complicado. Porque dá pra... Dá pra inventar que tem conhecimento? Sistema, seu concorrente compra com todo um respeito. Pode ter que ser um melhor atendimento, processos, mas... Dinheiro compra tecnologia. Quem tem mais dinheiro... Lembra da que eu falei dos primeiros exemplos ali, não? Tem mais dinheiro, tem mais capital. Eles vão competir. Se você jogar... Esse jogo daquele lado de lá... De cá, né? Não é esse jogo que você tem que jogar. Bom... Jornada do conhecimento. Eu só recomendo não seja um pato. Você sabe o que é um pato? Pato anda. Pato anda. Anda. Pato e ver. Pato nada. Pato mergulha. Isso faz tudo uma merda. Não é verdade, não. Você vê aquela porra voando como é que é, não? Você vê aquela porra andando como é que é, não? Não é verdade? Não seja um pato. Você não vai ser bom em tudo. Aqui, eu vi o Altair especificamente falando de algo muito interessante que ele diz assim, se especializa em economia. Gente, você não vai ser bom em tudo. Busque seus nichos. Busque seus ecossistemas. Entenderam? Ir atrás disso. Mas também empurra atrás do poder do conhecimento. Seja um maestro do seu negócio. O maestro, ele é obrigado a saber todos os instrumentos para poder reger. Mas não necessariamente ele sai tocando em tudo. Você tem que deter o poder do todo, mas sem a exigência do domínio e da qualificação. Essa é uma provocação que eu faço a vocês e eu falei a vocês que eu daria respostas do que não fazer, não necessariamente do que ser feito. Mas eu acredito firmemente que o conhecimento... E aí, ah, é de gavê, vende pós-graduação. Para com essa bobagem. Conhecimento aqui, gratuito. Conhecimento, ele está aberto. Conhecimento está através das experiências que a gente vive. Está no benchmark. Está de você visitar... Ah, colegas... Conhecimento está aí. Está na internet. Muitas vezes você paga um professor basicamente para ele te roteirizar em conhecimento ou facilitar a sua jornada. Porque todo conhecimento está na internet. tem a honra de ter alunas aqui minha, né? Tão generosamente aqui. Sempre sorrindo para mim, né? Falar tão carinhosamente. E eu sempre digo assim que o meu poder e a minha alegria depois é poder sempre olhar para eles. Não na hora que eu vendi um curso, né? Mas posteriormente. Porque é exatamente esse papel de um facilitador que um professor. Seja não um professor, mas seja um maestro do seu negócio. Seja um maestro da sua vida. Bom, para encerrar, de verdade, não estou renegando tecnologia. Está claro isso? Sabe o que está faltando? Mesmo, 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 mesmo. H, Tio H, Ema, Tio Uma. Seres humanos falando com seres humanos. E aqui já foi dito isso. Por isso que eu falei que algumas coisas eu não teria como não me repetir. olhe para seu com uma pessoa. Fizeram a pergunta. Pelo menos que ele até 100 mil seguidores. Eu peço desculpas que eu não sei nem nem dar aqui presente. E ele falou, rapaz, você pode ter só 10. Mas você tem que olhar para cada um deles de forma individual. Eu tenho um desafio depois de tantos alunos. Eu não consigo olhar nomes e muitas vezes eu fico com medo dessa falha, né? De vocês virem a mim e eu digo, meu Deus do céu. Eu peço a um a generosidade de me dizer, professor, senhora, tu matou. Ufa. Mas é um pouco disso. A gente gostaria de tratá-los. Trate seus pessoas como pessoas. Trate sua equipe como pessoas. Eles são o diferencial de tudo que é possível. Essa era a minha mensagem do dia de hoje. Eu espero ter concluído de uma forma satisfatória. O Maurício exagerou demais da conta. Essa minha participação aqui. Eu estou deixando aqui os meus contatos. Estou lá também, eu estou lá no Instagram. Estou lá no LinkedIn. Estou lá no Facebook para os cabelos brancos igual eu. No TikTok, eu estou lá, gente, mas vou falar a verdade. Estou dançando, não. Não dei conta. O que eu vou fazer aqui também é o pessoal botou QR Code, né? Eu sou mais sem vergonha. Está vendo aí meu celular ali? Fizer essa apresentação, eu também posso fazer sorteios de meia bolsa. Tem uma coisa aqui que a Marina está me cobrando aqui que está lá no estande, viu? Da BSSP. Que quem se matricular hoje ganha um livro autografado meu. Está lá o livro para autografar. Ela disse que eu não quero voltar com o livro para casa. Então, se vocês quiserem a maior informação dos nossos MBAs, temos os MBAs muito fortes, uma jornada muito especial. Essa aí. Mas quem quiser entrar em contato diretamente, vocês vão ver que eu respondo mesmo, sou eu, viu? Aquela é meu WhatsApp. Diga assim, eu quero. Eu vou fazer também sorteios. Vamos sortear livro. Vamos sortear livro. Eu quero nem saber. Três livros agora, ó. Falei o quê? Três livros. Vou sortear também uma meia bolsa para o nosso MBA. Pra que era aqui, ó. A gente já faz a entrega que eu soteio para vocês aqui agora. Perfeito? Ó, e o agradecimento vai ser diferente. Calma. Pessoal, calma aí, calma aí, pessoal. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Segura aí. Muita responsabilidade. Já vem. Calma. Ó. Eu, vem cá, Maurício. Eu estava conversando com o Maurício e a gente estava querendo terminar esse evento com muita alegria, com muita energia, né? Sim, vai ter mais coisa ainda. Calma. Oi? Tem mais coisa ainda. Vai ter sorteio. Vai ter sorteio. Mas ele falou assim, Altair, qual é uma frase que a gente pode criar aqui para o pessoal bater palmas para o Edgar Madruga? Vai dar merda. Não, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Calma, não vai dar. Não vai dar. Segura aí. E olha, se vocês... E eu convido vocês, eu convido vocês a cada um de vocês a dar um abraço no Edgar. Por quê? Esse homem é muito cheiroso. É cheiroso demais. Então agora eu vou convidar vocês para bater palmas de pé de agradecimento ao Edgar Madruga que é o contador mais cheiroso do Brasil. Brasil! Brasil! Ô, Lídia, Lídia, dá para a gente fazer pelo menos cinco minutinhos de perguntas para a galera? Ué. Tá? Estou à disposição. Eu não tenho nada o que fazer, meu negócio é amanhã mesmo. Pessoal, aberto para perguntas. Quem quer fazer a primeira pergunta? Madruga, fala para o pessoal o que significa BSSP. Boa sorte, sabedoria e prosperidade. Pante sua boa sorte com sabedoria para que você colhe a prosperidade. Eu sou doido até no nome da minha empresa. Dúvidas, pessoal do online? Vocês ficam à vontade para perguntar também a nossa equipe. Vai passar a pergunta de vocês e a gente responde na hora, tá? Tem alguém aqui? Estou assustado. Estou aí demais. É mesmo? Tem um cara que gosta bastante de perguntar. Cadê? Saiu. Saiu. É o Luciano. Ondas? E aí, Madruga. Tudo bem? Sobre essa questão de educação, você atua nessa área de ensino e tudo mais. Como é que você vê, como é que você percebe que está se formando esse contador do futuro? Qual é a sua visão para esses novos contadores? Isso é pessoal e uma jornada totalmente individual hoje. não existe instituição que te gere a formação. A formação é uma jornada sua e somente sua. Às vezes, você pode ter uma formação técnica espetacular e é o tal dos soft skills, hard skills. Você já viu essas conversas? Na verdade, hoje, se contrata e eu até vi isso aqui, o Luciano especificamente falando disso, de critérios de contratação de pessoas, politicação, contrato. Gente, um dos maiores fatores de demissão hoje é comportamento, por exemplo. Gente, porque conhecimento é uma vontade com todo respeito. Contrata pelo conhecimento. Nossa, aí vem o demíde-se pelo comportamento. Pelo comportamento. E não é fácil, né, a gente acordar de manhã, né? Ah, que está chovendo. Ah, eu vou chegar atrasado. Eu sei, uma merda, eu também acho. Hoje, para estar aqui, eu falo uma escolha, eu podia ter três horas da manhã, eu acordei para pegar o primeiro voo. A questão é que eu queria dormir em casa também, eu podia ter vindo ontem. Ah, mas você acha que eu não acordei até as horas? Mas que merda, porque eu não fui ontem. Claro, você acha que é bom chegar no aeroporto para o sol? Claro que você chega. Mas e daí? E o compromisso? E a vontade de estar aqui? Então, eu acho que educação, que nós estamos vivendo, é um fato. Um apagão de mão de obra qualificada. Isso aí dá. Ah, tem empresário aqui que estou mentindo ou não? Mas será que é só na contabilidade? Agora, como é que o mercado se regula desde que o mundo é mundo? Não tem a tal da IA, a tal da tecnologia aí, no tal da inteligência artificial? Basicamente, como é que a gente compete com ela? Na hora que ela fica mais barata do que o custo da mão de obra. É assim que sempre foi. Quando você falou da mais-valia, da máquina, revolução, isso é histórico. Hoje, não se usa a tecnologia. Quanto mais houver escassez, há aumento do custo da mão de obra, se paga mais. Hoje já tem, isso tem estudos fundamentados, até de tese de doutorado, de professor nosso, em que os salários da contabilidade sobem acima da média de outros setores. E isso é característico de quê? De escassez de mão de obra qualificada, você não está pegando gente desempregada, você está o quê? Tirando o funcionário de outro setor, de outra empresa. Só que isso tem um limite. E qual é esse limite? Esse limite está baseado em uma hora que o custo, você não vai ter retorno sobre, que você não consegue repassar o cliente. E aí, a tecnologia que estava inviabilizada de você comprar um software A, B, não importa qual, já fica mais barato. E aí você vai adaptar. E aí, isso, gente, não é o Edgar que está falando isso. Ah, a questão do Uber e do carro autônomo. O Uber tem dificuldade, e não estou desmerecendo, coitado do Uber aqui. Ah, eu tenho um irmão que rala de Uber. Não tem um... Não é preconceito quanto a isso. Mas não tem aquela confusão de você pegar uma viagem curta, os caras cancelar, não tem essa confusão, quem não passa por isso? Você queria ter um serviço, não é isso? E os caras estão querendo ganhar o dinheiro deles, é uma confusão, não quero entrar no mérito. A pergunta que eu faço, e aí? Os caras estão investindo em carro autônomo. Acabou o problema, né? O carro autônomo vai vir e vai pegar você, e não vai ter aquela coisa do cara recusa ou não recusa. É o negócio do cara, o cara vai ganhar na média. isso vai acontecer a tal dar e a... Agora, eu estou falando, obviamente, de um jornada, Maurício, de que... Sei lá, 10 anos, 15 anos. Uma certa feita, eu estive aqui em São Paulo, inclusive, num evento em que se tratava das megatrends da educação, e aí veio um cara do Google, um retadão do Google, eu digo, rapaz, eu vou gastar meu dinheiro, gastei meus reais lá, vim lá do Goiás, bati aqui em São Paulo, porque eu digo, vou ouvir o cara do Google falar, né, do futuro da educação, aí eu digo, aí o cara chegou assim, o cara do Google chegou pra... Assim o resumo, né? Falou, o Google não consegue prever daqui a 20 anos o que vai acontecer, eu digo, eu asco. Poxa e Deus, cara, velho, por favor, gente, eu estou simplificando a palestra do cara, você entendeu, né? Me dá desconto, pelo amor de Deus. Mas assim, ele não previa, ele enxergava um grau de incerteza. E aí é um pouco disso. Eu estou falando dentro de uma perspectiva, daqui a pouco, em algum momento, as coisas são dinâmicas e esse mundo se transforma. Mas enfim, eu falei da parte complexa, agora eu vou falar da parte boa. Quem se qualifica? Tá sobrando oportunidade. Moço do céu. Como tá tendo oportunidade pra gente qualificar? Salários inimagináveis, na minha opinião, assim, um analista fiscal ganha acima de oito mil reais em home office. Você acredita nisso? Tem gente levando isso e eu te dou uma lista de que empresa que tá contratando é esse valor. Aí você faz uma conta, meu Deus do céu, eu tô pagando três, mas que é média de mercado nacional? E como é que eu era competi? Agora vai ver o nível de exigência e de qualificação desse analista que tá recebendo oito pau. Gente, pode apostar que ele tá desempenhando um papel extremamente qualificado, até porque quando ele olha pro mercado ele não consegue. Então tem lá do bom que é o seguinte, tá faltando gente qualificada. Você pode voar dentro desse nível. É a minha opinião. Alguns olham o copo vazio. Deus. Vamos lá. Quem perguntou aqui agora foi o Felipe Jesus. Ele colocou assim, referente a nova MP de tributos que não foi aprovada. Acha que seria benefício? Deus me ligue. Ela é um pouco mais complexa, eu exigiria uma explicação um pouco mais longa. Você deve estar falando daquela 1277, se não me engano, que trata... Hã? Meu, 1227, obrigado. Basicamente, ela trata de quê? É uma explicação mais ou menos a seguinte. Sobre a ótica, o governo tinha que pagar uma despesa, vai aumentar a receita, ok? Esse é o motivo da medida provisória. Bom, a outra explicação, o que ele fez? Ele restringiu os créditos especialmente de piso e cofins. Especificamente os créditos que eram créditos ortogados, créditos colocados, isso era um pedaço da história, e esses créditos ortogados estavam muito ligados a exportadoras e agronegócio, inviabilizando, inclusive paralisando a bolsa, por exemplo, da soja, por uma característica de custeio específico. E tem uma discussão oculta por trás, até pouco debatida. Lembra daquela exclusão do ICMS, do PIS e da cofins? Geraram créditos monstruosos para as empresas na área de PIS e cofins. Conheço diversas empresas que passaram 10 anos sem pagar impostos. O que era antes? Você podia usar o crédito do PIS e cofins para, vou dizer, basicamente o principal deles, abater pagamento de imposto de renda. Então você podia usar o crédito de um tributo para compensar com outro, ok? A instrução, basicamente, a lei, a medida provisória, impediu. Você só pode usar o crédito dentro do seu próprio... E aí, uma empresa que pode ter lá 50 milhões de créditos de PIS e cofins, isso aqui é um número hipotético, tendo que pagar um milhão de reais de imposto de renda. E mesmo com 50 milhões já julgado com todo o direito. Resumindo, é uma medida arrecadatória e, de novo, aqui eu não estou criticando. Um dos maiores perigos que a gente fala de tributação é criticar o partido A ou B. Todos. E aí vem a história que eu posso ter a alegria de fazer essa afirmação com toda a minha certeza. Nenhum partido que chegou ao poder não fez ajuste fiscal por aumento de arrecadação. Então não tem nenhum santo, ok? Então não estou fazendo a crítica ao partido A ou ao partido B. Estou citando porque é ele que está no governo. O outro, e se você perguntar, do Bolsonaro tem, e do Michel tem, tem, e tem também, tá? Todos. Então não há santos no Brasil quanto a isso. A medida provisória basicamente tratava desse ponto em questão para impedir esse intercâmbio, vamos chamar assim, do crédito, fazer as pessoas pagarem, fazer as pessoas, desculpa, perdão, as empresas pagarem imposto de renda, consequentemente aumentando a arrecadação. Espera aí. É justo? Cara, eu acho, enquanto um estudioso, estudioso, uma aberração. É fundamentalmente, mas é o jogo jogado e eu arrumo, ó, eu arrumo de exemplo nisso, assim, não sobra um, viu? Vocês conhecem uma música que tinha, tinha assim, não posso falar assim do meu lado dele, né? Espero ter respondido adequadamente a você. Pessoal, ó, a Lígia está lá pro fundo, cadê ela? Faz aquele sinal que você fez, aí, tá vendo? Você sabe que ela, você conhece, né? Ó, vocês não olham pra trás, ela fez assim, ó. É ela que manda, você sabe, né? Fica com ele, corte. Faz pouco tempo que você conhece ela? Deus me livre, vamos aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Senhoras e senhores, palmas e muito barulho pra Edgar Madruga! Cara, não tenho nem o que falar. Cadê a Manu pra tirar a foto pra gente? Pessoal, conheçam a BSSP, vai lá, bate um papo com a Marina. Falaram eu quero lá daquele negócio lá, não? Manda, eu quero lá. Marina depois vai dar um livro lá, viu? Por favor, conheçam o Centro Educacional, uma das maiores instituições de ensino pra contadores. E perceba que bacana, cara, ó, vou fazer aqui rapidamente, ó, pra vocês entenderem. Ô, ô, você tem uma mentoria, não é? Educação, mas daqui a pouco, daqui a pouquinho a gente vai falar dela. Cadê Altair? Você tem uma mentoria também, não é? Educação, Giba, também, educação, o que o Macario falou aqui, educação, o que a Contimatic faz, portal de curso, palestra, tem o Descomplica que a gente faz, se vocês participam também, com temas mais técnicos, educação, atualização, isso é o que manda, isso é o que vai valorizar o nosso mercado, beleza? Então não esqueçam disso e conheçam a BSSP. Vem aqui de cima aqui, ó, pra gente fazer daqui, tá bom? Por favor. E daqui a pouquinho a gente vai chamar todo mundo que, tá? Fazer o vídeo. Boa, vem cá madruga pra gente tirar uma foto. Que tem mais uma galera que tem que falar com vocês, não vão embora o pessoal do online que tem sorteio, hein? Cara, tem tanta coisa pra sortear que vocês não fiquem de fora não, por favor. Pessoal, no três, palavrinha mágica, um, dois, três e... Tchau. Tchau. Tchau.